Estamos duas semanas já sem vlog, peço desculpas, realmente foi bastante corrido, eu explico tudo durante o vídeo, tá? Bom, eu juntei aí trechos das últimas duas semanas, tive que fazer uma viagem para Dublin, então vocês vão ver um pouquinho aí das ruas em extremo lockdown e aí vocês vão entender como são as ruas de trabalhadores essenciais, né? É quase fantasma. Então tive aqui para Dublin renovar meu passaporte, porque eu iria viajar essa quinta-feira, mas como já era esperado, meu voo foi cancelado por conta da pandemia e aí eu consegui reagendar para o dia 18. Também levo vocês para conhecer aqui o Greenway, que é um lugar que eu vou lá caminhar, correr às vezes, passear, onde no verão tem amoras fresquinhas e de graça nos arbustos para a galera, enfim. Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Roda aí! Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality Industry. Entre em contato agora mesmo e mencione que assistiu esse vídeo para ganhar um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Links na descrição do vídeo. Sabadão, esse fim de semana vai ser para trabalhar, tem bastante coisa para fazer. Acabei de editar um vídeo, começando aqui a nossa série, tudo sobre intercâmbio na Irlanda. Temos muitas coisas para fazer. Tem aqui o vlog, tem que divulgar a live. Muito provavelmente esse vídeo vai já estar no ar quando a live já aconteceu, né? Vai ser no domingo. Então, se você não assistiu, clica aqui no card para você, ou aqui, né? Aqui, para você poder assistir. O que mais tem que fazer? Tem que fazer algumas coisas aqui em casa. Eu fui limpar o ralo essa semana e eu acho que eu estraguei aqui o selador, né? E aí, o que que aconteceu? Aqui o banheiro é bem aqui em cima. Aí, não sei se dá para ver na câmera, mas tem uma marca ali de água. Aqui também, ó. Não sei se vai dar para ver pela câmera. Aqui na cozinha também ficou uma marca de água. E aí, o dono da casa pediu para eu fazer o teste, né? Primeiro, ver se eu consigo selar ali com silicone e depois fazer o teste para ver se vai voltar a molhar. Então, tem que consertar aquilo. Tem que dar uma ajeitada aqui, ó. Desgastou a tinta de tanto segurar aqui. Comprei uma tintazinha aqui. Vamos ver se... Espero que seja o mesmo tom. Segunda-feira. Olha como é que está o tempo, ó. Preciso ir para Dublin hoje. Renovar meu passaporte. Vidro do carro todo congelado. Vou jogar esse spray aqui para descongelar. Vamos ver agora se descongelou. É, falta descongelar por dentro agora. Está congelado por dentro, galera. Olha isso. É, falta descongelar por dentro. Estão descongelar por dentro. Não, sempre em vocês. Estão descongelar por dentro. Não, sempre em você. Ah, não. O que ponto, a top four priority cohorts for vaccinations will have received a degree of immunity three weeks after being offered their first dose. Parada para o xixi, estamos perto de Dublin já e eu acho que não vou abastecer aqui não R$ 1,38 a gasolina, em Dublin na cidade deve estar um pouquinho mais barato. Daqui de casa até a embaixada dá uma hora e cinquenta só de carro, né? Se for de ônibus é um rolezinho a mais. Mas está um dia bonito, a estrada está tranquila, não está podendo viajar, no caso eu estou indo a uma atividade essencial, né? Preciso do passaporte para poder viajar, enfim. E é importante que você tenha os comprovantes caso a polícia te pare, né? Eu acho que faz pelo menos um ano que eu não entro na cidade de Dublin. Talvez eu tenha vindo ano passado, 2019, no início do ano, antes da pandemia, pegar aluno em aeroporto. Fui levar a Anny e as crianças para o aeroporto ano passado, em outubro, né? Mas quando você vai para o aeroporto, normalmente você não entra na cidade. É depender, claro, de onde você está vindo. E no caso, eu não entrei. Vê, mata saudades da minha primeira cidade na Irlanda. Aquele ali é a Atlas, ó. Aquele prédio ali. Uma ótima escola, viu, gente? Bem no meio da tela aí, ó. Ótima escola. Inclusive, baixou bem o preço por conta da crise, né? Baixaram o preço. Muitas escolas premium baixaram o preço. Para quem quer estudar em Dublin, é uma boa opção. Cheguei 15 minutinhos mais cedo, como o Google Maps tinha planejado. Passaporte ali foi rapidão. Eles vão entregar essa semana em casa. Então, não vou mesmo precisar voltar aqui. E antes da gente ir embora, vou dar uma passadinha no restaurante japonês dos brasileiros aqui. que eu sei que a comida é boa para almoçar. Quer dizer, vou pegar, né? Não pode comer lá. Então, eu só vou pegar. Não pode comer, né? Seasons change us Maybe it's just me and mine Where thunder's had its way When kindness is portrayed as blind That glitter to the rays Oh, no need to beg pardon No need to beg pardon For me Maybe it's just me and mine Where thunder's had its way When kindness is portrayed as blind That glitter to the rays Oh, no need to beg pardon Oh, no need to beg pardon For me Bom dia Fazer um vlogzinho aqui novamente Domingão hoje Ontem eu queria ter feito algumas coisas Pra colocar aqui no vlog também Mas esses últimos sete dias Essa semana foi muito puxado Eu tenho apenas uma pessoa Me ajudando no atendimento da Enjoy Que é o Fernando E infelizmente Há duas semanas atrás Ele contraiu o Covid E essa semana que passou Ele tava muito mal Ainda com muita febre Enfim Pedi pra ele ficar lá Em repouso absoluto E aí Nossa, eu acho que eu falei Com pelo menos Umas Quarenta pessoas Essa semana Ontem Não, sexta-feira Eu fiz seis mentorias Foram seis horas seguidas Falando Fiquei até rouco Fora, né? Que tem outras coisas Pra fazer também, né? Além de Trocar ideia com o pessoal Bom, hoje Agora nós vamos dar uma corridinha Vou levar vocês pra conhecer O Greenway Aqui em Waterford Onde o pessoal vai pra caminhar Correr, pedalar Enfim É um lugar muito bonito Ó, pra quem não tinha visto Ainda eu terminei aqui O projetinho aqui Dos discos Ficou dessa forma aqui Agora que nós estamos em lockdown Até Até dia 5 de abril Então a galera deve estar bem assim Enlouquecendo dentro de casa Tô pensando em fazer Uma vez na semana Uma sessãozinha aqui Botar um som Fazer uma live Botando um som ali Pro pessoal E trocando ideia Ao vivo O que vocês acham? Botem aí nos comentários Qual que é o melhor dia da semana E horário pra vocês? Entre sexta e sábado Vamos colocar Sexta e sábado Qual é o melhor horário Pra gente curtir Uma Música e bate-papo Que tal? E café? Ou vinho? Ou cerveja? O que vocês acham? Hoje tá um dia muito bonito Lá fora Mas não se enganem Viu? Vou mostrar aqui pra vocês Quer ver? 2 graus 4 graus agora Atualizou aqui Sensação térmica de 2 graus Tá vendo aqui Então tá muito frio Apesar do sol Uma coisa que eu tenho que mostrar também Tem mais essa Ontem eu fui no supermercado Acho que alguém na hora de fazer a manobra Bateu com um engate Provavelmente isso aqui é marca de engate Tá até redondinho E bem amassado Acabou com a porta Não tá nem fechando direito E detalhe né Que a pessoa fugiu Só que eu tava estacionado Bem na frente de uma câmera Aí eu conversei no mercado Eles disseram que eu poderia ter As imagens da câmera Mas que eu teria que ir na polícia Pra pedir autorização Então É Eu já tentei ontem Eles não atenderam Aí eu fui hoje Também não Então Não, hoje eu não fui Então Muito provavelmente eles não Não vai ter ninguém lá Atendendo de final de semana Eu vou na segunda-feira Tomara que se resolva né Fui ver aqui Cotação pra fazer Só pra você arrumar Um arranhadinho da pintura 250 euros Imagina o amassado O legal do Greenway É que aqui pertinho de casa Dá mais ou menos Um quilômetro e meio Então vou tentar né Vamos chegar lá Lá tem as marcações De quantos quilômetros você tá Percorrendo E aí quando der mais ou menos Uns 4 quilômetros Eu volto Não sei se eu vou conseguir Correr tudo isso Mas vamos tentar Olha esse aqui é o Greenway né O percurso Vamos ver aqui Onde nós estamos Estamos Aqui Então dá pra você Pegar aqui ó Putz Até aqui já são 7,5 km Eu não chego nem aqui Claro Correndo né galera Aqui tem uma saída Que volta pra cidade Não Pera aí Não sei O que é 7,5 km Porque aqui tá 3 Como que aqui tá 7,5 E aqui tá 3 Enfim De qualquer forma Então nós vamos até 4 km Mais ou menos Depois a gente volta Mas ó Dá pra ir Aqui Enfim Tem as coisas né Que dá pra você ir visitando No meio do percurso Tem aqui o estacionamento Eu já cheguei aqui Mas de carro Tem várias coisas Inclusive dá pra você ir pras praias Pelo Greenway Só que tem um detalhe né galera As únicas formas que você pode fazer o Greenway A pé Bike Só Não pode ir de moto Não pode ir de carro Tem que Encarar aí pelo menos uns 40 km Eu acredito Pedalando Ou a pé Se você conseguir correr tudo isso Depois volta de transporte público Sei lá Mas olha só que vista bonita A gente pega esse caminho aqui E vai embora Contornando o rio Muito bonito aqui Onde os Vikings Descobriram a Irlanda Bom Normalmente Eu venho até aqui Que Dá exatamente 3 km de percurso Até em casa Voltando né Dariam 6 km Que é o que eu corro aí Quase que diariamente Agora Vamos fazer mais um E Não Mais um e meio né Pra poder dar 10 Até a volta de casa Ok 4 km e meio Mais ou menos Vocês viram que eu não sou muito bom de matemática Normalmente eu Corro por dia Entre 6 e 7 km De casa Até Aqui no Greenway São quase um quilômetro e meio Ou seja De ir de volta Só da entrada do Greenway Já são 3 km Ou 2 e meio Alguma coisa assim Só que agora Nós temos que voltar Todo esse percurso Mas olha só Que eu queria mostrar pra vocês A vista daqui E tem gente que mora lá Naquelas colinas É muito bonito Muito, muito mesmo Hoje tá um dia espetacular Não tá ventando Tá uma brisinha Bem leve O sol tá até esquentando Porque ó Como vocês podem ver Cadê o sol? Tá atrás da minha cabeça Como vocês podem ver O sol fica aqui nessa altura né No inverno Ali entre Novembro, dezembro Até fevereiro mais ou menos Ele não sobe muito mais do que isso Ele meio que dá uma volta assim E se põe Né Por isso que não faz O sol não esquenta no inverno né Às vezes a gente tá aqui Pô Um dia nublado Tá abafado Tá gostoso Você consegue sair assim Tranquilo Sem congelar Mas quando faz sol Parece que Aquela massa de ar fria Que as nuvens ficam segurando Lá na atmosfera Desce tudo Nossa Aí congela Aí fica uma sensação térmica Muito desagradável né E o sol não esquenta De jeito nenhum Parece só ilumina Agora o sol já começa a esquentar Né Entramos em março Tamo próximo aí da Da primavera Ou já começou a primavera Não sei Pelo menos as folhas ainda Nada Tudo sequinha as árvores Algumas já estão começando A brotar já Ó as pernas branca Nossa Já faz uns seis meses Que eu não tomo um sol Não vejo a hora De chegar no Brasil Agora eu vou ter que dar um jeito De Conseguir voltar correndo Porque senão Nossa Eu vou demorar Quase duas horas Pra chegar em casa E Vou perder o dia Praticamente Duas horas dá pra fazer Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa E é tudo pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quero deixar aqui o meu abraço meio que atrasado pelo Dia das Mulheres, eu não sei o que seria o mundo, ou o que seria da gente sem vocês, e principalmente gostaria de deixar aqui o meu apoio a todas as famílias que estão passando por dificuldade, seja elas financeira ou porque perdeu alguém durante essa pandemia pro Covid. Mas o importante é que todos continuemos firmes, porque tem mais um chão aí pela frente pra gente enfrentar, tem que ter muita paciência, perseverança e principalmente ao Moral Próximo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers! It's a different kind of lonely, it's a different kind of sad, cause we got no more if only, and we stop feeling bad. It's a different kind of sadness, it's a different kind of fear, now we're stuck in this wait list. And the end... And the end...